Chega aí! Vamos começar a aula. Agora, quero que você tenha a seguinte consciência. É muita coisa que vamos estudar. Por isso, eu vou fazer uma introdução de uma forma bem organizada para que você possa, daí por diante, seguir o passo a passo. Entendido? E olha só. Raciocínio. Abrindo aqui um parênteses. Tá ok? Veja. Aqui está o ano calendário, ano em que o empregado, o trabalhador está trabalhando. E aqui está o patrão dele. Aqui está um sujeito chamado Receita Federal do Brasil, o Fisco. Certo aí? O ano seguinte, o ano em que nós estamos agora, o ano de 2017, é o exercício financeiro. O ano em que o contribuinte, aquele empregado, vai prestar contas junto ao país, ao Estado, representado pela Receita Federal. Certo aí? Pois bem, durante o ano calendário, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, o que vai acontecer na relação empregado e o patrão? Então, veja, o empregado, por exemplo, tem a sua renda salarial, salário, certinho aí? Não vou nem colocar o valor, é só uma introdução. E aí, o empregador reteve imposto de renda retido na fonte e pagou a ele o líquido. Certo aí? Por que que teve que reter mensalmente? Já explicamos. O patrão aqui é fonte pagadora, tem que reter. E em que momento tem que ser retido? Regime de caixa mensal, momento do pagamento. De forma que esse empregado, ele está pagando imposto mensalmente, ainda que seja considerado a título de antecipação da declaração de ajuste lá no ano seguinte. Declaração do imposto de renda. Certo? Agora, quero que você fique bem atento ao seguinte, esse sujeito aqui, ele quer entender por completo a relação daquele patrão, a fonte pagadora, essa pessoa jurídica aqui, que é a empresa, o ministério, o órgão público, seja servidor público, seja empregado, certo? Neste exemplo. A Receita Federal quer entender a relação completa. Para isso, está tudo programado. Então, o que acontece? A empresa, o patrão, retém esse imposto, não é isso? E o recolhe junto ao banco, e o banco repassa isso ao Tesouro Nacional do Brasil. Certo? Beleza. E quem vai ficar de olho fiscalizando todo esse processo é a Receita Federal. Certo? E o que acontece? A gente está falando em declaração de imposto de renda da pessoa física. Mas, antes da declaração. Por isso, a importância desse custo. Não basta sentar e começar a fazer a sua declaração. Tem que saber o antes, o que está acontecendo, para você ter consciência. Veja. A Receita Federal do Brasil, representando o país aí, no campo fiscal. Então, nós temos a lei tributária. Regulamento do imposto de renda, decreto 3 mil, que está tendo seu material. Teremos a oportunidade de tratar do assunto mais adiante. Agora, olha só. A lei, o regulamento do imposto de renda, determina o quê? Que o patrão sempre dedure o empregado à Receita Federal. Como assim? O empregado não vai ter que declarar o imposto de renda? Assim, esse empregado aqui vai ter que, aqui no dia 31 de dezembro de 2016, preparar a sua declaração do imposto de renda da pessoa física e transmiti-lo até o último dia útil de abril do ano seguinte, no caso 2017. Esse ano vai cair no dia 28 de abril de 2017. Certo? Então, veja que o empregado trabalha o ano-calendário e tem o imposto retido e tem a renda. Ele vai somar tudo isso, trazer aqui para a declaração e fazer o cálculo anual, abater o que foi retido e verificar se tem imposto a pagar ou a restituir, declarando até 28 de abril. Certo? Mas a Receita Federal não é boba. O que acontece? Ela, para poder acreditar que o empregado declarou tudo certinho, ela exige que o patrão, a empresa, prepare a declaração de imposto retido na fonte, a DIRF. Nessa DIRF aqui, a empresa deve dedurar, dedurar por assim dizer, apresentar o fisco, até quando? Antes de iniciar a declaração. Geralmente, é início de fevereiro até mais ou menos dia 15. Esse ano teve um atraso, então vai ser até o final de fevereiro. Então, digamos, 28 de fevereiro de 2017, as empresas, então, apresentaram a DIRF. Por que isso significa dedurar, que eu estou dizendo? Nessa DIRF aqui, a empresa vai dizer o nome e demais dados de quem ela teve a relação de patrão empregado e dizer quanto que reteve de imposto de renda na fonte, quanto que a pessoa recebeu de renda de salário, horas extras, acionais noturnos, periculosidade, insalubridade, mês a mês, portanto, bem detalhadinho, e apresentar o fisco. Certo aí? Então, a Receita Federal, antes de receber a declaração do imposto de renda do empregado, já recebeu a DIRF do patrão do empregado. Certo aí? Por assim dizer. E assim, então, é que a Receita Federal sabe que, por exemplo, em 2017, 28 milhões e 300 mil pessoas vão ter que apresentar a declaração. Certo aí? E que toda uma estatística está preparada. de forma que, por exemplo, se você é empregado, for declarar o imposto de renda e tem assinatura digital, por meio da assinatura digital, quando você importa a declaração do ano anterior e vai iniciar o de 2017, você vai se surpreender. Por quê? Porque a Receita Federal já facilitou a sua vida. A Receita Federal já recebeu essas informações. E já traz na declaração, já entrega a você uma declaração pré-preenchida. Já vem lá com essa renda. Ah, seu nome é tal, CPF tal. O seu patrão já nos dedurou de que você recebeu esse salário mês a mês, que dá um total anual. Que você teve esse imposto retido mês a mês, que dá um total. Enfim, ele já adiantou o seu trabalho. Você só tem que complementar, ter mais dados e confirmar que estão corretos e transmitir a declaração. Facilitou a sua vida. Então, com isso, você está percebendo que a Receita Federal tem um controle completo do contribuinte. Então, não vale a pena sonegar. Vale a pena, sim, aprender direitinho todo o processo da legislação tributária, na prática, como isso acontece no ano-calendário, para, na hora de transmitir a declaração, você ter consciência do que está sendo feito. Certo? Olha, aqui eu dei uma rápida explicação, mas agora vamos generalizar. Veja, falei primeiramente de que quem tem assinatura digital, hoje, os profissionais de contabilidade têm, de advocacia têm, empresários têm. Então, qualquer pessoa pode fazer assinatura digital e, claro, via de regra não é obrigatório, mas quem tem assinatura digital, quando vai declarar 2017 e coloca o seu CPF, já vai se surpreender com essas informações já pré-preenchidas. E, claro que a gente vai ter oportunidade de falar mais adiante, mas algumas pessoas estão obrigadas a ter assinatura digital para declarar, a partir deste ano, aqueles que têm via de regra acima de 10 milhões de reais. Essa é a cifra. 10 milhões de reais de quê? de receita ou de bens e direitos e outros fatores. Certo aí? Bom, agora, quem não é obrigado a ter assinatura digital, não tem problema. Declara normalmente, mas sabendo de antemão de que esse moço aqui, o Fisco, a Receita Federal do Brasil, não é boba, certo? Pelo contrário, ele é muito esperta. Está tudo automatizado e hoje tudo é digital. Então, a empresa hoje, ela vai entrar na era do E-Social, mas, de qualquer forma, ela tem que informar de forma digital. A DIF, a Receita Federal, antes da sua declaração, e a Receita cruza. Então, essas duas informações, o que está na DIF, que o empregador teve que informar, e o que está na declaração do Imposto de Hino da Pessoa Física, onde o contribuinte teve que declarar. Entendido aí? Então, por exemplo, servidor público, o órgão público é o seu patrão. Apresentou a DIF, antes da sua declaração. De forma que, quando você vai declarar, o Fisco já está sabendo de tudo. Quem são os seus dependentes, a renda que você teve, o que houve de retenção de imposto. E só quer saber se tem mais alguma coisa a fornecer de informações. Certo? Se tiver, tem que fornecer. Se é empregado da iniciativa privada, está lá, a empresa, faz parte aqui, como empregadora, que vai apresentar a DIF, e você é empregado, a declaração. Se é um profissional autônomo, o que acontece? O autônomo, se ela prestou o serviço à pessoa física, ela própria teve que fazer o carneleão e recolher. Certo aí? Só que aquela pessoa física, quando vai declarar, ela vai informar o CPF do autônomo. Por exemplo, o médico, o dentista e etc. Aliás, o médico, o dentista, esses profissionais autônomos, como advogados, vai ter um capítulo próprio, que eu vou falar sobre o assunto, mas já de antemão, sabendo que desde o ano anterior, declaração de 2016, barra 2015, já havia exigência de que você tinha que organizar cada cliente seu a ser fornecido no carneleão ou retenção. Certo? De forma que, olha só, se é profissional autônomo, então, se prestou serviço à pessoa jurídica, a pessoa jurídica já apresentou na DIF as informações do que foi retido de imposto. Se você é empresário, empresário é contribuinte. A empresa que pagou o prolabore, teve imposto retido na fonte, teve que informar a DIF. Então, você está vendo que o Fisco cruza todas as informações por meio de duas declarações importantes. A DIF, declaração de imposto retido na fonte, de quem contratou uma pessoa física e reteve imposto, teve que informar. E aquela pessoa que teve imposto retido ou então pagou o carneleão, teve renda tributável, está na obrigação de declarar sobre vários aspectos, então, ela declara. Deu para entender? Então, nesse momento, nós partiremos para o nosso treinamento. Lá no final da sua pochila estão lá exercício para fixação número 1 e exercício para fixação número 2. Certo aí? Então, lá eu coloco citação completa. Como? Os eventos que estão acontecendo no ano, calendário, aí você tem que aprender tudo. Como? Se é salário, o que é que incidiu sobre o salário? INSS? Então, vamos aprender a calcular o INSS. Incidiu o imposto de renda? Então, vamos calcular o imposto de renda. Teve previdência privada? Então, vamos entender a previdência privada. Certo aí? Nos eventos de mês a mês. Certo? E aí, nesse mesmo treinamento, eu peço para que, ao final, você prepare a declaração do imposto de renda. Certo aí? E pronto para ser transmitido. E aí, vamos analisar essa declaração para que não caia na malha fina, naquele mesmo assinacinho. Não há aplicação sem origem correspondente. Entendido aí? Então, essa é a introdução do treinamento desta aula. Tá ok? Já, já, então, voltaremos já direto lá na página 85, fazendo o treinamento do exercício para fixação número 1. Opa! Esqueci um negócio muito importante. Veja, falei da questão da DIF e da declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Que chega em primeiro lugar para a Receita Federal do Brasil e a DIF, então, chega em primeiro lugar e depois chega o quê? A declaração de imposto de renda da pessoa física. Certo aí? Assim, a Receita Federal, então, está com a faca e o queijo cruzando as informações que o patrão forneceu e o empregado, o contribuinte, o trabalhador, certo? Ou o funcionário público e o seu órgão. Muito bem. Falei também da importância da assinatura digital. Certo aí? Então, sobre essa questão da assinatura digital, uma coisa muito simples. Veja só, no passado a gente tinha que assinar, reconhecer filme em cartório, essas questões todas. Hoje não, hoje tem a figura da assinatura digital. É só você levar sua documentação, procurar uma empresa credenciada, em todo canto da cidade e do país já tem. Certo aí? E aí, você faz a sua assinatura digital e vai receber um código da sua assinatura para usar sempre que necessário para acessar a Receita Federal, Secretaria da Fazenda Estadual, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, essas coisas. Certo? E no âmbito da declaração do Imposto de Renda, todo escritório de contabilidade, o contador, ele pode ser o procurador, assim como o advogado. Certo? Então vamos lá. O José fez a sua assinatura digital e a assinatura digital e passou uma procuração dessa assinatura digital a todo um procedimento de passar essa procuração numa escala infra com outro código ou permitindo o uso do código para que o contador ou o advogado possa fazer a sua declaração. A vantagem de contratar um contador, um advogado tributarista, principalmente o contador, aquele que tem um escritório de contabilidade, que nessas alturas está lá 24 horas trabalhando, estudando, lendo e se organizando para apresentar a sua declaração. Então o contador por meio da assinatura digital puxa a sua declaração e aí ele preenche já recebendo informações prévias dado que a Receita Federal tem informações da DIF e transmite com segurança. É muito difícil uma declaração feita em escritório de contabilidade cair na malha fina. Por isso fica aqui a minha recomendação. Se você não sabe fazer uma declaração, não fique lá sentando no computador e fornecendo dados, transmitindo a escuridão e não conseguir mais dormir, colocar a cabeça no travesseiro com aquele pensamento será que eu vou cair na malha fina? Olha, para que perder tempo? Não brinque com a Receita Federal. Pode custar muito caro. E mais, às vezes a pessoa incorre num crime tributário até por ingenuidade. Não cabe ingenuidade. A lei não espera quem dorme. Por isso, fica aqui a minha recomendação. Ou você faz esse curso direitinho, treina, se habilita a fazer a declaração perfeitamente ou então contrate um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia e vai sair barato. Às vezes as pessoas dizem, é caro. Caro é aquilo que não tem retorno. Por exemplo, nosso governo é caro. Você paga tributo e não tem retorno. Mas, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia é a segurança de quem quer ter a restituição no tempo mais breve possível, a restituição líquida e certa ou de que declarou certo e que a Receita Federal não vai poder sair atrás de você atrapalhando a sua própria próxima viagem para o exterior, por exemplo. Porque esses probleminhas podem atrapalhar até mesmo você tomar posse num concurso público que você passou por uma série de fatores que isso pode levar a um embrólio. Isso pode atrapalhar você ser empreendedor, abrir uma empresa. Então, veja, não vale a pena se enrolar perante a Receita Federal. Fica aqui o meu clamor como contador. Eu sou um amante da contabilidade. sou um amante da legislação tributária, mas eu sou professor e sou uma pessoa que estudo, estudo, estudo para estar instruindo a todos. Mas não posso deixar de registrar aqui a importância de contratar um contador para declarar o Imposto de Renda. Tá ok? Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.